Seguindo nossa série de entrevistas, nossa equipe mostra para você as atividades desenvolvidas pelo projeto Algodão Doce, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social. Hoje vamos acompanhar o trabalho realizado pela turma de violão. O trabalho com os violões, trabalho feito a teoria e prática simultânea, e o projeto Algodão Doce, iniciativa da Prefeitura, bacana para tirar os jovens, hoje em dia, das redes sociais. Então, tem uma ocupação a mais. O violão, assim como as outras oficinas. Bom, professor, o senhor já trabalha com aulas práticas de violão. Como o senhor tem sentido o desenvolvimento desses alunos, desse projeto, que já tem uns dias que começou? Com certeza. Os alunos têm desenvolvido bastante. Tão sido aulas interagindo, professor, aluno. Tão sido bacana. E outro assunto importante a gente falar também, como que funciona, né? Somos divididos essas turmas aqui na disciplina de violão. São duas turmas na parte da manhã. A primeira turma das oito e meia, das oito às nove, e essa segunda turma das nove e meia às dez e meia. E na parte da tarde, mais duas turmas. Das duas às três e das três e meia às quatro e meia. É importante a gente falar também de um feedback, né? A gente sabe que o senhor, como professor, tem contato com os pais desses alunos. E como que o senhor tem sentido aí essa recepção por parte dos pais com essas aulas que são realizadas aqui? Nós temos um grupo no WhatsApp e até esse feedback bacana no grupo do WhatsApp. Os pais falam, principalmente nas primeiras aulas, ah, meu filho chegou empolgado aqui, gostaram das aulas de violão e tal. Isso é bacana. E esse tipo de trabalho também desenvolve também coordenação motora, essa capacidade de estar socializando também com as nossas crianças e adolescentes. Com certeza. Bom, eu queria que o senhor falasse para a gente também como que o senhor, professor, trabalha com a música, cantor também. O senhor sente, estando aqui participando desse projeto, levando a música à frente, a gente pode dizer assim? Eu fico feliz por estar, desde 2015, de volta a Alto Garças e plantando essa sementinha da cultura. Eu sou, indiretamente, ou diretamente, incentivador da cultura através da música no nosso município. E aí